Veja o que disse o Everton Rocha. No Congresso Nacional, temos trabalhado com muita responsabilidade e agilidade para aprovar leis importantes, como auxílio emergencial. Veja novamente. Como auxílio emergencial, auxílio emergencial, auxílio emergencial. O Everton votou contra o auxílio emergencial. Veja a foto. Que feio senador. Até o seu partido PDT votou contra esse auxílio. Não adianta tentar enganar o povo. Ô Everton, você é o senador das fake news. Repito, senador das fake news.